Você morava no meu coração O tempo todo só estava em suas mãos Pra lutar e sair quando quiser E fazer o que ele quer Você vai despejar no meu coração Vai morar no perco da distribuição E você foi na minha vida A pior indivina Você foi na minha vida A pior indivina Você morava no meu coração O tempo todo só estava em suas mãos Pra lutar e sair quando quiser E fazer o que ele quer Você vai despejar no meu coração Vai morar no perco da distribuição E você foi na minha vida A pior indivina Você foi na minha vida A pior indivina